Com a proximidade da temporada de verão, começam a surgir as vagas temporárias, uma porta de entrada para efetivar muitos trabalhadores. E para ajudar quem está em busca de oportunidade, eu converso agora com a Mônica, que é coaching. Uma boa tarde para você, Mônica. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Olha só, ser pontual, a gente sabe que é essencial para ganhar alguns pontos na entrevista, né? É preciso. É preciso. E uma dica para ser pontual, as pessoas não se preocupam tanto com isso, mas é lembrar o nome da pessoa que você vai procurar. Saber o endereço correto, ter um ponto de referência. Para quando você chegar no local, você não ficar assim, ah, eu não sei se é a Maria ou se é a Joana. E a pessoa também não consegue colocar. Um pouco de falta de atenção, né? Isso vale também, como dica, para quem atende o telefone do candidato. Se é a mãe, se é a tia, se é o namorado, anotar direitinho as referências. Isso ajuda muito ao candidato ser pontual também. Às vezes chega atrasado, suado. É, exatamente. Anota o nome errado. Então, assim, a roupa também é importante? Dependendo do emprego, há alguma mudança? É, é importante a gente falar sobre a aparência. Quando você está falando sobre uma oportunidade, você vai buscar uma oportunidade, você tem que ter alguma relação com aquele local, com o seu empregador. Então, você tem que, pelo menos, se vestir de acordo com aquela função. Você não deve mudar nada em você. Você deve, geralmente, buscar alguma coisa que tenha relação com você. Você deve ser, pelo menos, autêntico. Sempre. Mas tomar um certo cuidado. Isso. E ser autêntico, às vezes, a pessoa faz isso, mas na direção errada. Ela quer ser uma coisa, mas ela busca uma oportunidade num lugar que não é compatível com ela. Então, às vezes, ela precisa de uma orientação profissional para poder encontrar esse lugar que é compatível com ela. Então, a gente deve sempre ser autêntico. Então, até mesmo antes de procurar um emprego, procurar uma coaching, uma análise de carreira. Isso é importante. É. Até para saber o emprego, uma dessas pessoas que vai para um ramo e se dá melhor em outro. Seria isso? O autoconhecimento. A gente conhecer um pouquinho da gente, saber onde é que o nosso talento, as nossas qualidades vão ser melhor aproveitadas. Essa relação é sempre de ganha-ganha. A gente ganha, porque oferece aquilo que a gente gosta de fazer. E a gente também recebe do empregador uma gratificação melhor, porque você está fazendo melhor. Então, acho que isso é primordial. A gente oferece esse serviço lá na Estácio, para a gente receber e conversar. E eu converso muito com os alunos também. E a gente vê isso, que um bate-papo com um profissional ou com uma pessoa que tem muita experiência de mercado ajuda muito. Chega na entrevista mais preparado, mais calmo, com as ideias mais organizadas. E isso faz a diferença. E se eles se encontram no trabalho, como você falou, que a próxima etapa se for efetivado ou contratado, há uma maior produtividade. É. É importante você ser produtivo. Ser produtivo, você só consegue fazer isso se você está num lugar que você gosta, se você está fazendo aquilo que você faz melhor. E, às vezes, a gente também desaprende um pouco sobre aquilo que é bom a gente fazer. Então, é sempre bom a gente estar em conexão com isso. Como que eu posso trazer os meus talentos, trazer os meus pontos positivos para essa função, para esse lugar? Mônica, uma última perguntinha que eu acho importante. A idade. Quando se fala em idade em busca de emprego? É, aí eu acho que a gente tem que falar com as empresas nesse momento também. A gente está num momento muito especial, em que a gente tem uma demanda de oferta no mercado de trabalho diferenciada. Tem muita gente que está procurando colocação. Então, eu acho que tanto o olhar de quem vai buscar uma contratação, uma pessoa no mercado de trabalho, tem que ter um olhar também diferente. O que está acontecendo? O que essa pessoa está precisando efetivamente e como ela pode contribuir? Eu acho que aí é um jogo dos dois lados. A gente tem que estar sempre, como recrutador e como orientador, a gente não deve julgar, deve analisar, ter uma visão da situação. A gente falou, tem esse serviço na Estácio? Tem, tem sim. Tem algum contato? Tem. A gente tem o nosso site, estáciocarreiras.com.br. Se a pessoa estiver interessada em preparar o currículo, a gente tem um site super legal, que é estáciocarreiras.com.br barra monte traço seu traço currículo. E ali tem vídeo, tem modelo de currículo. Então, a pessoa não vai chegar lá despreparada. Muito show. Mônica, obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Para você também. Obrigada. Obrigada.